A UTA TV foi mesmo o início do meu percurso na televisão, ensinou-me as regras básicas de reportagem, a escrita televisiva, o que tem ou não de se fazer, o que se pode ou não fazer na televisão, portanto foi uma mais-valia mesmo importante, até eu antes de ir para a TV e estagiar já tinha passado pela UTA TV e deu-me alguma vantagem em relação aos meus colegas e depois eu noto ainda hoje, 10 anos depois de me formar, noto colegas meus jornalistas que nunca na universidade tiveram uma cadeira tão prática como é a UTA TV, portanto, quem quiser seguir uma carreira na telinha mágica e estiver na UTA, tem mesmo, é uma passagem obrigatória, é a UTA TV e depois, claro, tem estas pessoas maravilhosas, família praticamente, que nos ensinam e estão sempre dispostas, seja a hora que for, a ensinarem-nos o que é que é televisão. Tenho muitas saudades e a UTA TV está para sempre, para sempre, no meu coração.